Ela foi a moça Que ganhou meu coração Que fez tocar e despertar Iluminar a alma com essa canção Sim, é você, eu sei, já sabia Quem vai viver pra sempre ao meu lado Sempre foi tão bom te encontrar e te abraçar Ver seus arrepios, mãos suadas, brilho no olhar Sim, é você, eu sei, já sabia Quem vai viver pra sempre ao meu lado Foi Deus Que abençoou a união das nossas vidas Foi Deus Que fez brotar um amor nos corações E eu sei que vamos Viver um amor apaixonado E se vivermos mil anos Desejo estar acompanhado Eu vou estar aqui Te fazendo sorrir Para ser feliz Somos amigos Somos amigos conversando ou calados Somos amantes, namorados, noivos e casados Sim, é você, eu sei, já sabia Quem vai viver pra sempre ao meu lado Foi Deus Foi Deus Que abençoou a união das nossas vidas Foi Deus Que fez brotar um amor nos corações E eu sei que vamos Viver um amor apaixonado E se vivermos mil anos Desejo estar acompanhado Eu vou estar aqui Te fazendo sorrir Para ser feliz Eu vou estar aqui Te fazendo sorrir Para ser feliz Eu vou estar aqui Te fazendo sorrir Para ser feliz Eu vou estar aqui